Ah, eu fiz uma da pandemia, que é muito legal, que é o seguinte, na pandemia eu tava casado, minha sogra morava em Manaus, hoje eu sou sorteio, de novo, aí eu tava, tô até pensando em morar com ele, Magela, filho da puta, de novo, ele tá de olho na bengala do carinha, a minha mulher era de bengalas, não, bengalas é o poste, de novo, a mulher era de Manaus, né, então a sogra veio de Manaus, ficou presa com nós na pandemia, não podia ir embora, aí os meus cunhados lá perguntaram como é que tava a mãe deles e tal, eu fiz um relatório musical pra mostrar como é que eu tava cuidando da réia durante a pandemia, que ficou assim, Eu tenho cuidado bem da minha sogra Tenho aproveitado a pandemia para passear E lhe digo Pra que máscara se tem um sorriso tão lindo E a todos os que se encontram é bom poder cumprimentar E abraçar, beijar Troquei seu álcool em gel Por leite de rosas Pra mão ficar cheirosa Evite água e sabão E a noite eu vou levá-la ao centro Pra caçar noiado Passar a noite abraçados Rezando e distribuindo o sopão Mas o vírus nunca tá véia Nem com o tossir da vaca Vai ver que o covid culhou com a jararaca Pois o bicho não amunta na véia Eu me esforço, mas ele paga pau Vai ver que o corona tem medo Da sogra coral Na certa o corona tem medo Da sogra coral Boa! Água aí! Boca que é! Essa tela aí, bicho! De caraca, de que é este bicho! Que maravilha!